Olha gente, tá vendo? Com maquiagem você consegue fazer o disfarce da sobrancelha, mesmo ela estando cabeluda. A nossa amiga Simone aqui, olha, está com os pelos sem fazer da sobrancelha. Mas ó, de longe você consegue ver o efeito da sobrancelha, mas se você aproximar, aí você consegue ver a partezinha dos pelos, tá vendo? Então é uma ilusão de ótica, gente. É só pra dar um truque.